Foram presos João Carlos Soares, de 27 anos, Samuel Pereira Júnior, de 20, e Maicon Douglas Souza Benício, de 22, todos de Dourados. Eles foram flagrados após roubar esta carreta de um homem de 42 anos do Rio Grande do Sul. O caminhoneiro trouxe uma carga até Campo Grande. Depois foi contratado através de um aplicativo para levar uma carga de soja de Laguna Carapã à Goiânia. Em Dourados, encontrou os dois supostos contratantes e seguiram juntos no veículo para Laguna Carapã, quando foi anunciado o assalto. A vítima foi colocada no porta-malas de um carro que dava apoio à ação. O criminoso que estava com o motorista liberou a vítima do cativeiro, que acionou então a polícia. Em um distrito de Laguna Carapã, a carreta acabou atolando numa estrada de terra. Assim, o grupo foi preso em flagrante por assalto e formação de quadrilha. Foram prendidos com eles os dois carros, um Fox em um Gol e um revólver calibre .38 e munições.